Música Júlio César, bebê! Ai! Vem comigo! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, se teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu nego Ei, se teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu nego Eu quero ouvir vocês aí E sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Lind schecker Seja, licença, bebê! Esse teu namoro tá ficando feio Então deixa logo esse sujeito Vem botar pro teu nego Vem botar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Então deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego Eu quero que você vai vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira E sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira E sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Pra que tu se engana? Seja em licença, bebê Seja em licença, bebê Essa live tá ficando linda e maravilhosa, hein? Então gente, vamos curtir a live Vamos ficar muito bons com a live aqui E tá ficando muito boa, hein? Essa live Pera aí Deixa eu trocar aqui o microfone Veste em mim Veste em mim Bebê Sei que você Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te pergunto Eu só te pergunto Eu só te pergunto mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, senta mais uma vez, amor Me faça esse favor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, pedrou e não há mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Se licença, bebê Fala comigo Gente, vocês estão gostando da live? Essa live tá ficando muito linda e maravilhosa Meu Deus, tô nem sem ação aqui, tô cansado já Então, gente, vai me ajudando aí eu, tá? Pra comprar o microfone Pra investir na minha carreira, a conta é essa aí, tá? E a agência, a agência é 3429, o CPF 35, 543 e 013, tá, gente? Então, por favor, me ajudem aí, tá? Vou comprar o microfone, tá, gente? Por favor, gente, me ajuda aí, tá? Alguém já falou e mentiu aí? Deixa eu contar essa história O vizinho escutou E falou pra vizinha A vizinha aumentou E falou pro porteiro O porteiro espalhou Contou pro prédio inteiro Agora todo mundo tá achando que Tá em crise a nossa relação Avisa aí os fofoqueiros de plantão Nenhum barulho Nenhum barulho é discussão Quem falou mentiu Quem falou mentiu Quem falou mentiu O ai, ai, ai Não era brigar O vizinho confutiu Quem falou mentiu Quem falou mentiu Tamo fazendo amor Mais gostoso do Brasil Mais gostoso do Brasil Quem falou mentiu Quem falou mentiu O ai, ai, ai Não era brigar O vizinho confutiu Quem falou mentiu Quem falou mentiu Tamo fazendo amor Mais gostoso do Brasil Mas a gente foi mentiu Olha Jogar no box Nenhum barulho é batido O ai, 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 ai O vizinho escutou E falou pras vizinhas A vizinha aumentou E falou pro porteiro O porteiro espalhou Contou pro prédio inteiro Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação Avisa aí os fofoqueiros de plantão Nenhum barulho é discussão Quem falou mentiu, quem falou mentiu Ai, 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 não era briga, o vizinho confundiu Quem falou mentiu, quem falou mentiu Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil Quem falou mentiu, quem falou mentiu Ai, 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 não era briga, o vizinho confundiu Quem falou mentiu, quem falou mentiu Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil Quem falou mentiu, quem falou mentiu Ai, 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 não era briga, o vizinho confundiu Quem falou mentiu, quem falou mentiu Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil Vocês podem dar um metro e meio Mas, gente, por favor, não se aglomerem Quando vocês foram pro mercado, passem álcool em gel E usem máscara, tá bom, gente? Vamos curtir a live do Júlio César Simbora! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Qual que você tá falando agora? Achou mais um Amor comum Que não chega às pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que você tá me prometendo agora Se ele tá no VivaVoz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Se ele tá no VivaVoz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Lá no Paranó Achou mais um Amor comum Que não chega às pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que você tá me prometendo agora Que ele tá no VivaVoz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Se ele tá no VivaVoz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá e a gente tá fazendo amor, a gente tá fazendo amor, a gente não tem amor, a gente tá fazendo amor Olha só Olha só a live do Júlio César, pela primeira vez tô fazendo, tá gente? Então me ajudem a comprar o microfone, investir na minha carreira, porque eu tô precisando muito, gente, comprar o microfone pra eu ficar ensinando minhas músicas, então gente, vamos ficar curtindo a live, e bora lá, hein? E vamos se apaixonar nessa querida live. Agora ela tá lá, na cama que eu paguei! Segura mais uma, Futural! Será que é pra santo? Será que eu mereço? Não, tá demais alto esse preço Essa troca com trovo, quem tá ajudando a se ter do retorno? Fazer ela de festa, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô mandando num hotel De rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombril na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que come, quero uma vez comer O coração aprende de uma vez Pra casa atual vai existir um ex É, pra quem? Pra casa atual? Tem um ex! Vamos que vamos, é Júlio César, bebê! Fala comigo, bebê! Vem comigo sim! E será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá demais alto esse preço Essas drogas não troco, quem tá ajudando essa lei do retorno? Fazer ela de festa, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô mandando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Em margem, chuva e escada, o ombro na tela Quem me vê dá até pena Que ela tá onde for cultural Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez do mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez do mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E o coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Gente, se vocês estão gostando da live Me ajudem a comprar o microfone, tá? E uma cesta básica Para todos que estão precisando Nessa pandemia do Covid-19 Vamos se cuidar Vamos se tratar Usar máscara Passar o quengel E não se esqueça, gente Use máscara, tá bom? Vamos se prevenir Porque eu, você Vamos juntos Batalhar contra o coronavírus E bora? Ah, gente Eu quero mandar um abraço Para os meus amigos que estão assistindo Meu pai A todos que estão assistindo Então, gente Bora curtir a live Que tá ficando linda e maravilhosa Simbora! Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Me trocaram a vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outras chances? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta É resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta É resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não tem volta Bora comigo, bebê! E já foi a maior alegria do meu coração Que depois virou minha maior decepção Deveia ter pensado antes Me trocaram a vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outras chances? Que tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta É resposta Que tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta É resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa E aí, gente? Vocês estão gostando da live? As gatas, todo mundo aí Todo mundo tá assistindo Então, gente, vamos curtir essa live Vamos compartilhar aí Quero agradecer a todos A Functural Que me convidou Pra fazer essa live Maravilhosa Pela Prefeitura Brasil Digital também Então, galera Vamos curtir essa live Se você tá gostando Vai deixando seu comentário aí Abaixo, tá bom? Comentação, tudo E bora curtir a live, hein? E a doação Também da Da cesta básica, tá bom? Bora assistir Vamos curtir a live, hein? Então, gente Se você tá gostando Quero mandar um abraço pra todos A minha família Todo mundo Bora curtir a live, hein, gente? Go! É o Vaqueiro e o Júlio Sérgio Eu não aguento Vamos, eu não aguento Bora Me chama pra PP Chama Eu vou agora Eu não aguento Vamos, eu não aguento Bora Me chama pra PP E vou agora Aqui tá bom demais Tá gostosinho Mistura o piseiro, a sanfona E o cavaquinho Aqui tá bom demais Tá gostosinho Mistura o piseiro, a sanfona E o cavaquinho Olha aqui, ó Chama! Piseiro e suingão Piseiro e suingão Piseiro e suingão É poeira subindo Elas descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão É poeira subindo Elas descendo até o chão Chão, chão, chão De chão, chão, chão É poeira subindo Elas vão até o chão Vem comigo, ué Eu não aguento, vamo Eu não aguento, bora Me chama pra beber, chama Eu vou agora Eu não aguento, vamo Eu não aguento, bora Me chama pra beber, hum Eu vou agora que tá bom demais Tá gostosinho Mistura o piseiro, a sanfona e o cavaquinha Que tá bom demais Tá gostosinho Mistura o piseiro, a sanfona e o cavaquinha Olha aqui, ó Chama Piseiro e pagodão, piseiro e pagodão É poeira subindo e elas descendo até o chão Piseiro e suingão, piseiro e suingão É poeira subindo e elas descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão É poeira subindo e elas descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão É poeira subindo e elas vão até o chão Uhul Esse solinho, pai Não sai da cabeça, mãe Gente, se vocês estão gostando da live Vai doando aí a cesta básica Para ajudar a todos Da Covid-19 Para toda a comunidade que está precisando Ajudar a minha família A todos Do Covid-19 E se prevenir, gente Usar álcool em gel Deposite seu dinheiro aqui Nessa conta aqui Na agência 3429 CPF 37 543 Zero, dígito zero, tá gente Deposite na conta, tá E vamos lá, vamos curtir a live Se previna, hein Use máscara Que vamos juntos Derrotar esse vírus Bora lá, gente Bora curtir E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Dessa nova rotina Eu já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina E esquece essa menina Foi pra minha vida Dá mais uma volta E no primeiro encanto E no primeiro encanto Eu encosto É um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão caiu o copo Se doeu Se doeu Oh, se doeu Te encontraram assim no nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Minha cara forte foi doendo mais Te fazer fingir que tanto faz Sobrei Mas nem olhei pra trás E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Dessa nova rotina Eu já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Meu Deus Vem pra minha vida Dá mais uma volta E no primeiro encanto Tem quem gosta É um barzinho aleatório Olha quem eu toco Pra não cair o copo Que doeu Se doeu Oh, se doeu Te encontraram assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada foto foi doendo mais Te fazer fingir que tanto faz Chorei Mas nem olhei pra trás E a cada foto foi doendo mais Te fazer fingir que tanto faz Chorei Mas nem olhei Pra trás E aí, gente Tá gostando? Essa live tá ficando boa, hein? Gente Linda e maravilhosa Vou até tomar aqui um pouquinho d'água Né? Gente Se você tá gostando Deixa o seu comentário aí, tá? Dessa live E vamos se prevenir do coronavírus, né? Porque essa doença já tá quase saindo do controle aqui, tá? Então, gente Vamos se prevenir Bora curtir a live do Júlio César? Vem aqui junto comigo, hein? E cadê as gatinhas daí, hein? Bora assistir E vem Caraca César Lima está assistindo com você também A Glenda Tainara A Clébia Cleodo Castro Lindo Opa Sara Jordana Você é mil Cláudio Araújo Caraca, gente É muito Já já tá bombando aí os comentários, hein? Então, gente Vai mandando aí Os comentários E vamos curtir a live aqui do Júlio César Ah, gente Então, vamos arrecadar o dinheiro Pra me ajudar E ajudar para A cesta básica Para a comunidade Então Bora curtir a live do Júlio César E agradeço o pessoal da Fructural aqui, tá? Vambora E vai mandando as mensagens aí, tá? Oh, saudade teimosa Compartilha, hein, tá? Eu já tentei tudo Fiz cada absurdo E nada valeu De nada resolveu Te apaguei da memória Mas a saudade Mas a saudade teimosa É incerte em te trazer de volta Mas o que eu vou fazer Eu só quero saber de você Te bloqueei Te bloqueei Te bloqueei Te bloqueei Já te excluí Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Eu te bloqueei Te bloqueei Já te excluí Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Falou, gente Falou, gente É live do JDC, também Eu já tentei tudo Fiz cada absurdo De nada valeu De nada resolveu Eu te apaguei da memória Mas a saudade teimosa É incerte em te trazer de volta Mas o que eu vou fazer Eu só quero saber de você Te bloqueei Te bloqueei Já te excluí Te adicionei Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Te bloqueei Te bloqueei Te bloqueei Te bloqueei Já te excluí Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Oh, 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 oh Tamo junto Aquele abraço pra pessoal aí Que tá assistindo a live E bora curtir, hein Porque essa live tá ficando boa, hein Live linda e maravilhosa Ah, gente E esse é os últimos agradecimentos, tá E vai doando aí, tá, gente Pra gente arrecadar Um dinheirinho aí, tá A agência essa aí Tá aparecendo aqui no canto da tela, tá Então Vamos doar aí E vamos ajudar as pessoas carentes Com uma cesta básica, né E bora curtir a live Alô Tudo bem? Aham Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Senta, rebola, gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei Deve tá ocupadinho Oi Tudo bem Tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar Ó Pega, sai aqui Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Senta, rebola, gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta Tu vai sentar em outro lugar Tu vai sentar em outro lugar Oi, te liguei e deve tá ocupadinho Oi, tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei e deve tá ocupadinho Oi, tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, tu vai sentar em outro lugar Senta, 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 tu vai sentar em outro lugar Senta, 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 senta Oi, tudo bem? E aí, galera, se você tá gostando da live Tamo encerrando já já Quero agradecer a todos que acompanharam a live Linda é maravilhosa Muito obrigada a Fundo Cultural A Brasil Digital A todo mundo E essa foi mais uma live do Júlio César E bora curtir, hein? E em breve Tem mais, hein? Valeu, gente Valeu, Fundo Cultural Obrigado, gente! Então, gente Você vai ficar com a banda Que tá aqui já 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 vai entrar Então, gente Muito obrigado Pra vocês terem acompanhado a live Muito obrigado, gente Valeu, Fundo Cultural Valeu, Brasil Digital É nóis! E em breve Eu tô aqui, hein? Valeu, gente! Chee! E aí 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 E aí